Seria um sonho que pudesse todos os paranaenses fazerem exame toda semana. Mas isso é muito inviável que em nenhum lugar do mundo eles conseguem fazer isso. Mas o que eu defendo mesmo é sintomas da gripe, vai pro kit, covid e ponto final. Eu vou pegar no pé do Rigon ali que ele é contrário a isso. Mas eu vou dar um exemplo. A vereadora Sargento Guerreiro pegou covid, tomou o kit e nada aconteceu. O vereador Serginho do posto, do DEM, não tomou o kit covid e foi pra UTI no final de semana. Então a conclusão que tomo é o seguinte, eu não tô falando pra você chegar lá e ficar tomando Ivermectina cada 15 dias, 3, 1 a cada 30 quilos, eu não tô falando isso. Eu tô falando, pegou o primeiro sintoma, toma o kit, mal não vai fazer. O que vai fazer, o que faz mal que as pessoas esquecem de falar, é o uso contínuo durante determinado período de tempo. Eu sou pela vida.